A Asta é um negócio social que leva produtos de design feitos à mão por mais de 50 grupos produtivos a consumidores em todo o Brasil. São produtos de decoração, brindes e acessórios criados por artesãos, com o suporte de designers profissionais e uma equipe multidisciplinar e muito comprometida. Nossa cadeia produtiva é feita de histórias de vida e de transformação, de resíduos, comunidades e pessoas. Estou muito feliz por estar participando desse projeto, porque além de estar trazendo a renda para mim, para a minha família, eu vejo a oportunidade de estar transformando a natureza. Tem gente que não acredita, mas a gente mostra que sim, os materiais descartados podem virar arte e novas oportunidades de negócios. A gente faz isso todos os dias. Nós coletamos, desde matérias-primas até resíduos. Depois tratamos, ajudamos a criar produtos diferenciados com a nossa rede de artesãos por todo o Brasil. O último passo é fazer isso chegar na mão dos consumidores. Os produtos podem ser adquiridos na nossa loja, no nosso site e pelo atacado via encomenda. Para as empresas que investem nessa ideia, são muitos os ganhos. Além de darem uma destinação criativa aos seus resíduos, agregam valor à sua imagem e geram novas oportunidades de negócios. Também aproximam seu dia-a-dia de práticas ambientalmente corretas, socialmente justas e economicamente viáveis. Tem ideia de quantos consumidores já foram atingidos pelos nossos produtos? E quem quiser pode se engajar com a rede Asta de outras formas. Basta entrar no nosso site para saber mais. Viu que círculo positivo? Recuperamos resíduos. Incentivamos o empreendedorismo. Revelamos talentos. Criamos produtos incríveis e transformamos o comércio numa ferramenta de inclusão. Cada um fazendo a sua parte, nós vamos viver num mundo melhor. Uma sociedade melhor e uma economia melhor. Inclusivo para quem faz e exclusivo para quem compra.